Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumo de informações referentes ao Bahia. Antes de começar, queria pedir o seu apoio rumo aos 37 mil inscritos, estamos pertinho de atingir essa meta. Conto com o seu apoio, com a sua participação, seria muito bacana ter você como um novo integrante da família SBTV. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative todas as notificações. Começando com a informação sobre fornecedora de material esportivo, só que para o ano de 2025. E diferentemente da informação que o PVC trouxe, nosso colega amigo Matheus Barbasso trouxe a informação que ele recebeu diretamente da Alemanha de que Bahia e Puma fecharão o acordo e a marca alemã vestirá o Bahia a partir de janeiro de 2025 e não no próximo ano, como informou o PVC há alguns meses. Ele completou o seguinte, respeito ao PVC e a sua apuração, que fala de um acordo já a partir de 2024, mas obtive essa informação ontem de uma fonte extremamente certeira. Vale destacar que o contrato de exclusividade com o Palmeiras vai até o final de 2024. Acreditava num rompimento, mas não deve acontecer. Falando sobre Bahia e América Mineira, sobre a Série A que teve mais uma rodada encerrada, a 18ª rodada, apenas uma contra o Atlético Mineiro, irá marcar o encerramento do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento, respira nesse momento e empurra o Santos, por questões de critério de desempate, coloca a equipe paulista para a zona da degola. Nesse momento, Tricolor de Aço, com 18 pontos conquistados, ocupa a 16ª posição, atrás de Goiás e Corinthians, na proximidade em relação à pontuação ali, há dois pontos para o Corinthians, há um ponto para o Goiás e empatador com o Santos, que está na 17ª posição, a primeira equipe na zona de rebaixamento. Coritiba, Vasco e América são os que complementam o Z4. É importante informar que o Vasco conquistou o primeiro triunfo em casa na Série A do Brasileiro, marcou, inclusive, o seu primeiro gol em casa na competição nacional, curiosamente, o gol do triunfo contra a equipe do Grêmio. Tricolor de Aço irá jogar contra a equipe do Atlético Mineiro no próximo final de semana, dia dos pais, às 11 horas da manhã, no Mineirão, como está marcado aqui. Possa ser que aconteça uma estreia, por exemplo, na Arena MRV, algo que eu duvido de acontecer, mas se surgirem informações novas sobre o tema, na semana irei trazer para vocês. Continuando a análise do Cássio Cardoso sobre a partida de ontem, o Bahia fez o melhor jogo do time na Série A. Calma, dinâmica parecida com o jogo do Coritiba. Venceu o primeiro tempo com autoridade, deu susto no segundo tempo, tomando empate, mas reagiu rápido com a qualidade de Cauli, que chamou a responsabilidade para desempatar e desafogar. O que me faz achar que foi melhor o jogo. A diferença de gestos técnicos, mais qualidade com a bola nas laterais, com o Cândido e Gilberto, e o jogo exuberante de Cauli. Time mineiro é o lanterna, pior defesa. O Bahia cumpriu uma missão inadiável, e foi cumprida bem hoje. Pegar o jogo de hoje como parâmetro para dizer que o Bahia vai reagir é precoce. Existe esperança porque o time jogou. Agora sim, com alas. Um reforço que não estava bem marcou o seu gol. Ratão, então são aspectos que dão alguma perspectiva, mas elas só serão confirmadas com o tempo. Não há redenção hoje, há alívio. Pelo menos até o próximo compromisso do time. Pois é. Números e também algumas situações a serem comentadas. Essa foi a escalação que o Bahia mandou a campo para a partida contra o América. Marcos Vitor de fora da relação, porque foi liberado para resolver questões particulares. Estava em Fortaleza, inclusive, nos últimos dias. Mugni de fora. Gabriel Xavier ficou no banco. Me chamou a atenção isso também. O Vitor foi titular, assim como o Macevedo, no banco de reservas. E o Rezende foi o titular. O Paiva explicou na coletiva que a situação do Macevedo física estava perdendo muitas boas no meio-campo, desperdiçando algumas situações em relação aos passes. Mas, enfim, vamos escutar aqui e ver o que analisou o Sport TV após a partida contra a equipe do América no dia de ontem. O elogio ali do Mansur para o Kauli e também do apresentador ali para o Ratão. A partida desse 3x1, resultado do Bahia na Arena Fonte Nova. Gol do Everaldo, Mansur. Abrindo o jogo. Isso. Abrindo o placar da partida 1x0. O Bahia que foi com uma formação até mais agressiva do que o habitual, né? Com o Tassiano um pouco mais por dentro do trio de meias e dois jogadores mais ofensivos à frente. Teve o Rafael Ratão, né? Trazido na janela agora. Trazido nessa janela e fez gol. Vai fazer o terceiro gol do Bahia quando o América já tinha tido um jogador expulso. Eu já sou fã do Rafael Ratão. O América chegou a empatar o jogo com o Mastriani. Você está vendo aí agora o gol de um parque. Logo no início do segundo tempo. O América que por muitos momentos da temporada, Martinho, a gente falava de um América competitivo, né? Sim. Mas se perdeu pelo caminho. Sobretudo no começo do campeonato, o América colhia resultados mais cruéis do que o seu futebol sugeria ali. O América jogava bem e perdia. Agora não. Agora o América... Principalmente defensivamente é muito fácil fazer gol do América. Quantas vezes a gente joga o América tomando três gols ou mais? Já são, no campeonato, 40 gols sofridos. Impressionante. Esse é o segundo do Bahia, o gol do Cauli. E o terceiro... Esse sim, um machado do Bahia. Muito bom jogador, cara. Muito bom jogador. A janela ainda é do início do ano. E o terceiro é o do Ratão. É jogado aqui pelo Mansur. Só tomar cuidado quando jogar contra o Flávio Caça-Rata. Rafael Ratão. Eu amo esses personagens aí. Que tem muito sucesso. Aí o Rafael Ratão e a Dona Sport TV me lembram do gatito também. É um problema. Aí o Rafael Ratão, quando pegar o Botafogo, se o PR não tiver no gol. Bom, tá aí a análise que eles fizeram bem curta, né? Sobre a partida contra a equipe do América Mineiro no dia de ontem. Números. O Cauli teve a maior nota só foi a score da rodada, né? Com 8.9, né? Inclusive, um gol, uma assistência, três chutes, dois no gol, cinco passes decisivos, duas bolas longas certas de duas tentadas, dois dribles certos de dois executados, sete duelos ganhos de dez disputados, seis bolas recuperadas, três desarmes, números exuberantes e, é claro, elegantes. Para o número oito do Bahia, o Cauli, que tem, inclusive, 61 jogos na atual temporada. Inclusive, ressaltei isso em um comentário no Twitter. É um cara que tá entregando muito pra o que ele vem sendo exigido fisicamente falando. Sobre ele, inclusive, é o jogador com mais passes para a finalização. São 41 no Brasileirão, uma média de 2.4 por partida. Apenas ele, Vitor Bueno e Marcelo registram média acima de dois por jogo. Crack, como pontuou a página Scouts Bahia. Ainda com os números, o Camilo Cândido fez uma boa estreia em casa com o tricolor de aço, né? Ele fez uma assistência, dois passes decisivos, um drible certo, seis duelos ganhos de nove disputados, cinco bolas recuperadas, quatro desarmes, nenhum drible sofrido, nenhuma falta marcada e uma nota de 7.6, a terceira maior do time, atrás de Cauli e também do Rafael Ratão, com um gol, quatro chutes, dois no gol, 20 passes certos de 25 executados, 80% de acerto, dez duelos ganhos de 14 disputados, 71%, né? Um aproveitamento muito bom, assim como cinco bolas recuperadas, cinco desarmes, uma falta sofrida, nota só faz score de 7.7, ainda aí também o mapa de calor, muito importante, os desarmes. Eu quero que participe bastante dessas disputas e pode agregar muito valor com esses desarmes ao longo da partida. Não estava tão bem assim no jogo, mas fez o seu gol e contribuiu também sem a bola. Gilberto pediu para ser substituído, ele está com o tornozelo direito inchado, a equipe médica do Bahia colocou o gelo no local após aquele momento, como relatou a Gabriela Gomes após a partida. Vocês podem ver aí, inclusive, essa imagem. Se eu não me engano, ela colocou aqui, vamos até invadir aqui o perfil dela, acho que o próprio Camilo Cândido, né? Deixa eu ver aqui, ó. Além de Gilberto, Camilo Cândido também está com gelo, mas no joelho direito. Então é importante ficarmos ligados nisso aí, tomara que eles possam tratar bem nessa semana. Bom, é isso. Esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o like e, é claro, um comentário sobre o que você achou da partida e também sobre os assuntos abordados nesse vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo conteúdo rumo aos 37 mil aqui no USB TV. Valeu, rapaziada. Fui! Um abraço e até o próximo conteúdo.